A gente nem precisa discutir que esse... Ah, vocês não tão vendo o desenho, né? Eu tô vendo o desenho. O desenho é uma pantera. Não, não consegue ver. Não, dá pra ver também. A gente tem a Taiba, que a porta fica antes, ok? A X, filho. É uma pantera atacando. Essa playlist vai ter as melhores corridas antigas que eu já fiz. Sim, é um greatest hits, porque acabaram as playlists do servidor. Quem vai escolher? Vai ser a gente... Marginal, caramba. Tiveram muito tempo pra escolher. Essa... É que foi antes? Não, mano. Tinha esportiva. Não tem motos, filho. É super ou esportivo? Aí gravou. Super, então. Vamos super. Super. Não, mas esse ele deu duas batidas só. Geralmente são três. Ele tá... Desde que eu revelei o segredo, que são três batidas, ele começou a postar mais gravações. Faz um clean aí, Marginal. Vai, agora. Não, mas ele tem que tá com raiva, batera. Bota com raiva. 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 Tá vendo? Escolhe o carro logo. Não, mas ele quer que você reproduza o áudio. Pode soltar o áudio com raiva também. Eu vou... Vamos de... Tark. 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 Eu falo que ele é burro, ele não sabe ler. Tark. Ele é burro. Tark. 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 Tem que botar a linguinha pra fora. Apesar da série ficar vantajada... Vai tomar um cu. Ele tem espaço pra guardar o sério. É o sério pequ-menino tomando essa peça. Botão. Irmão, eu tava dormindo aqui. Tava dormindo. Mas você vai ficar na academia, Bodão. É verdade, você pode dormir na academia. Eu não vou na academia tem duas semanas. Que isso, cara? Que isso, cara? Já não é um bosta. Caralho, você é um bosta. E essa jogadinha pro lado aqui agora pra tentar me jogar pra fora? Hein? Seu velho de merda. Seu velho de merda. Tato tá vendo pelo em ovo. Que? Isso é pelo em ovo, ué. Que isso? Carro de pedra essa porra? Não aconteceu nada. Vai se foder. Para de bichar de Hayashi, cara. Não, peraí. O Thiago tá bugando na minha frente, mano. Ele tá meio lagadinho, não. Tá lagado, tá lagado. É, porque eu bati. Você percebeu que tu tá dando. Tá, mas tu não deve tá funcionando, não. A gente tem que ir ao X-Viz aí. Gente que tá na frente do Hayashi, dá uma olhada pra trás aí. Só um paraíso. Dá uma olhada pro Hayashi aí, rapidão. Tô levando ninguém, filho. Você tá maluco? É? O porteiro fudeu. Esse porteiro é easy. O suar foi bonito. Não, o cara fica me sujando toda a corrida, cara. Sujando? Ai! Pousei, pousei. Calma. Ué? Ué? Que isso? Ah, é o hacker. É o hacker. Certeza. Que que é isso, cara? Eu caí do... Mano, meus pneus furaram e eu caí da pista. Eu afundei, cara. Caramba. O que foi essa, cara? O que? Isso aí é bug, velho. Isso aí tem coisa errada. Não, não é bug. Caralho. De carona contigo. Caralho. É verdade. Os pneus explodindo, cara. Ah, então foi por isso que você tava vendo coisas? Não, mas pra mim não tem nada, cara. Ele tá no teu carro. Pra mim não tem ninguém, cara. Que merda. Olha o freio, olha o freio. É, meu carro começou a pegar fogo, velho. Vai explodir. Meu carro começou a pegar fogo, velho. Cara, vou te falar. Tá pegando fogo na lateral aqui, ó. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Não sei se vai pegar. Calma. Tem algo a ver com essa playlist aqui, cara. Ué? Tem. Ele morreu. Ali, ali, ali. Quem morreu? Ele conseguiu entrar nessa playlist, na outra ele não conseguiu entrar. Exato, tem alguma coisa nessa, cara. Tem alguma coisa a ver com os próprios. Não, eu acho... Não sei, é. Será que é por playlist que foi feito antes do negócio? Ah, provavelmente, viu? Pode ser. Não, mas... Isso aqui é Great Hits. Então, Great Hits, mas tem... Eu acho que deve ter muita corrida aqui feita com mod, tá ligado? Tem também. Que é a playlist do... É, Great Hits do Lone Wolf, ó. Então, tipo, deve ter muita coisa com mod aqui, aí. Talvez as corridas que foi feita com mod. É, ele pulou... Ele pulou, ele tava no meu carro, ele pulou no ar, velho. Ah, ele não tá se jogando uma corrida, velho. Ou é o Van Depp, é verdade, o Van Depp. Ele tá no teu carro, velho. Não tem ninguém no meu carro, velho. Ele tá no teu carro, velho. Agora ele saiu. Ele tá no seu carro, velho. Eu acho que ele foi. Agora ele foi pro meu? É. Oi? Não tem ninguém no carro. Ele tá grudado em ti. Ele tá grudado em ti. Ele tá grudado em ti. Olha ele ali. Tu tá mais rápido, inclusive. Agora eu vi ele aparecendo ali. É, ele pula e morre. Pula e morre. Ah, eu peguei teu vácuo, por isso que eu tô rápido. Ui! Esse matinho aqui... Olha aí, o matinho... O matinho desliza, né, moleque? Caralho! Jesus... Eu quase caí no beijo. Ih! Olha o Vodep montando. Ih! Montou, montou, montou! Montou, montou. Ele não tá no teu carro. Ah, ele tá no Marginal. Tá com Marginal agora, não tá mais. Simbio. Simbio. É, agora eu tô vendo aí. Foi o Bodão que montou nele. Não, o Vodep montou no Bodão. Ihaaa... Ihaaaaa... Quem que montou? Ai. Nossa, alguém vai sair voando. Deu tudo bem, deu tudo bem. Nossa, Deus, que loucura. Fuma, não deu água, até o Rui. SAI! O Marginal é o único Rui que fez merda, velho. Na verdade fizeram merda comigo, eu não consegui consertar. Nossa, agora o Marginal foi muito rápido. Ai. Toma. Tudo bem. Tô tosada. Tô tosando a Ux. Tô tosando a Ux. A Ux. Tava liderando a corrida, né, Marginal? O que? 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 É porque o Marcelo tava com você. Não ia embora. Não, não é possível. Calma, não é possível o carro. Tem um hacker aqui. Caralho, agora que o Marginal percebeu que tem um hacker no lobby. A gente tá falando faz meia hora, cara. Meu carro tá louco. Meu carro tá muito doido. Ah, tem, é foda. Eu falei assim, o Marginal não é hacker não. É isso, um morco de hacker. O carro parou do nada, do nada começou a acelerar pra caralho. Eu não entendi. Eu tava sem o botão no W. Tinha o dedo no W. Não me fecha. Eu não tô ameaçando, eu só tô fazendo o meu caminho. Ah, não. Não, não. Eu tava em terceira. Claro que a gente conseguiu ameaçando. Vamos. Agora eu não passo mais. Pô, me deixei muito, velho. Nossa, passei o Anderson. Não passou, passou o Anderson. E o hacker falou que me amava. Mano, se ele ficar passeando sem estragar, deixa ele aí. Não, mano, ninguém te xingou, brother. Fica na tua aí que tá de boa. Só não faz nada, não explode ninguém, não faz nada. Eu acho que é a playlist, cara. Eu não sou hacker não, gente. É, o Van Depp virou um grande suspeito agora. Van Depp chegou. Suspeito. Ele não joga todos os GTAs que ele aparece. Todos os GTAs que ele aparece e o hacker aparece, cara. Todos os GTAs, cara. Eu não tinha nada a ver com essa história antes, filho. É, foi na primeira. Nossa, cara, cara, cara. É um boi. Aí, antes que ele joinha aí. Ele tá carregando. Não tem como estar já. Ele tá carregando alguma coisa. Eu quero escolher. Aí, vamos, vamos, vamos. Não caiu. Eu quero escolher. Eu quero Fúria. Quero Fúria, quero Fúria. Vai, Fúria. Fúria. Vai, vai, vai. Fúria, Fúria, Fúria. Dá red, vai, pronto pra jogar. Não mudou nada, porra. Valeu que aí ele não entra, ele não consegue entrar pra correr. Caralho, o cara entra no meu carro, vai pro teu carro. Quer o meu pneu, faz o que ele quiser, olha o que ele quiser. Ele não vai entrar pra correr. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara para o carro do marginal do nada. Faz todo mundo sair voando. Já virei árvore de Natal, safado. Ah, mas esses aí eram os primórdios do hacking do GTA. O cara já me fechou dentro de um tubo. Quem lembra disso? Lembro. O cara me fechou dentro do tubo, mano. Deixou preso lá. Olha uma galinha. Eu deixei o chota, senhor. O lugar do GTA, esse é arrombado. Lembra um que botou um prédio no meio do caminho e a gente nunca conseguiu passar e teve que sair? Eu lembro, eu lembro o prédio. O marginal está fazendo merda lá, Thiago. Ele não sabe frear. Aham. Marginal, todo mundo reclama de Tito e aparece em terceiro, atrás, na frente deles. Porque eles tentaram fazer merda e aí não conseguiram. Ah, aqui tem outro fã, Malvan Depp. Tem outro... Thiago, direita. Toquinha. Uh, direita aí demais. Ui. Espanha rápido, hein. Toquinha aqui, toquinha descalça aqui. Ai. Ai, Marginal. Não foi nada. Não vou reclamar, Batera, porque eu me feio na tua... Mas eu tinha que reclamar, não você. Não vou reclamar. Nossa. Eu já acabei, Tito e outro lado da corrida. Nossa, mas virou um futebol maravilhoso. Fez futebol mesmo, mas tu é o cara do Tito e outro. Não tem que fazer futebol. Não, mas ali eu não ia dar o Tito e outro, a gente ia perceber. Não, não, ai. Marginal aí. Thiago, quietíssimo. Tá curva. Thiago, não fala um A. O cara falou que eu tô quietíssimo enquanto eu estou falando. O cara me interrompe. O que você tá falando? Que isso? Não, não, não. Não foi nada, 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 não foi nada. Um jogo de corboto. Acontece no futebol o tempo todo. Beleza. Fiquei o dia, fiquei o dia, fiquei o dia, fiquei o dia. Colômbio, velho. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Alguém saiu voando, alguém saiu voando. Algumas pessoas saíram voando. Muito, muito. Foi culpa do Colômbio. Cara, eu tô com a impressão que os carros estão mais rápidos, cara. Eu acho que ele alterou a velocidade. Meu Deus, o cara joga! Que grande jogada! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Eu tive que fechar. Que grande reflexo adolescental. Colô no... Na porta. Eu sei. Calma, desgraçados! Ele vai rodar a gente. Caramba, eu vou rodar ninguém! Eu tô querendo passar! Passa aí. Ele vai rodar a gente. Mas tu sabe, né? Acho que eu lutei pela minha sobrevivência, né? Ele tentou! Tá protegendo o teu patrão! Tu quer um aumento? Vou pegar, hein! Você falou comigo, Gabriel? Que merda, cara! O que aconteceu contigo? Você! Então, pô! Você falou sujinha! Eu fiz sujinha? Não! A minha não foi sujinha, porque afunilava ali. Eu tinha que entrar. Mas você ficava lá no meio da pista, colono! Caralho! Sai do meio! Nossa, eu voei muito! Que isso! Fica no meio da longuista! Eu fui na casa do caralho, moleque! Três voltas? É, pra longe. Meu Deus! Vai ter um chão! Vai ter bem grandinho pra triggar. Oi, marginal! Chupa e vai! Chupa desse lado e vai pelo outro. Vem! Vem chupa pra cá! Tem direitinho! Já liguei! Tem isso perfeito, viu? Não tenho! Vai aí, marginalzinho! Calma! Tem que ter calma as vezes! Tem que ter meio nervosinho, tá? Eu tô muito calmo! Tá bonito! É só deixar o vácuo... Marginal, isso é calmo? Não! Marginal, não tem calmo! Marginal, não tem calmo! Marginal, não é que a gente freia muito! Marginal, não é que a gente freia muito! A gente freia! Marginal, não é que a gente freia muito! A gente freia! A gente freia muito! Vem! Car moral! O cara entrega! Oi! Você já é uma bosta! O cara não gosta, véi! Usa! O cara não gosta! Muito bosta! Ele não consegue ser um bostinha! Ele tem que ser uma bosta do tamanho do meu cu! É um bosta muito grande que eu devo feitar, velho. Tem três voltas, Colô, não dá tempo. Dá tempo, é só não fazer bosta um. É só não jogar pra casa do caralho. Aí não dá. O marginado tá bem aqui, a gente pega ele e também fudeu. Futebol! Tomou, gostou do teu futebol aí, criador. Fiz pra você. É uma honra. É uma honra. Cara, vamos tripar e mostrar. Ih, Batera. Tive problemas? Tive problemas com o marginal, né? Pra variar. Caraca! Ele tá indo um por um no brilho. Eu nem fiz nada com o Batera, moleque. Eu nem vi ele na corrida. Ah, tá bom. Batera, eu vou tirar velho e vou te chupar, Batera. O cara é desse. Mano, não tem ajuda, Batera. O que é isso? Cara, eu tô achando meu carro muito rápido também. Eu acho que tá sem ajuda, porque... Pode ser. É, né, então é isso. Eu tava achando que ele tinha modificado o lugar, mas não acho que é ajuda mesmo. Ah, o japonês tirou o malandrasse. Não tirei nada, filho. Marginal chegou aí. Ah, essa eu nem configurei. Eu só startei. Ficou falando pra ele logo. O marginal tá rápido, né? Colón tá quieto no sangue nos olhos. Chegou o marginal. Vem, vem, vem. Chupa, 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 chupa e vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calma, cadê? Calma, cadê? Ele chegou e já passou, cara. Imaginando que você chegou e passou. Ele passou e passou. Ele passou e passou muito, velho. É verdade. Como é que eu entro, cara? Eu acabei de entrar pra caralho. Mano, a hora que ele abriu. Ele acabou de passar de mim. Olha isso. Caralho. Acho que eu fiz merda, chat. Gente, não sei que eu não tenha feito. Eu tô muito lento, mano. O bodão já tá chegando em mim aqui, ó. Os caras não conseguem falar. Nossa, você tá habilidoso hoje, né? Eu tava achando que tá um rápido, né? Não, pelo que tu acabou de fazer comigo, eu nunca falaria isso. Eu já comentei. Eu não fiz nada, Gabi. Tá bom. Não, exatamente. Quase que bateu em mim no tubo lá. Não, nem te vi. Não, eu te bati no tubo, batera. Caramba, então meu carro girou sozinho, né? Falta um velocímetro, cara. É inacreditável. Os maiores falhas do GTA é não ter velocímetro. Eu acho que essa é uma das maiores. É, uma das maiores falhas do game tem. Tem velocímetro, cara. É muito simples. Eu fiz merda. Que isso, cara. O que o GTA tem em velocímetro? Ui, mas aqui foi... Fiz merda mesmo. Que isso, cara. Não, o marginal tá chocado. Ele tá chegando em mim, cara. Ele tá chegando em mim. Ele tá chegando em mim. Eu não errei nada. Eu não errei nada. Como é que você já tirou? Filho, você tava quase 20 segundos de mim, cara. Como é que você já tá há 3 segundos? Eu tô correndo e... Eu tô errando nada. Vai tomar no cu. Meu amor de Deus. Eu tô muito curioso agora. Não é possível. Caralho. Olha, 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 olha. Ele tá vindo muito veloz, cara. Não me suja, filho da puta. O Marcelo botou o shoot mode nele, velho. É óbvio que o Marcelo botou o shoot mode nele. Olha, 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 ele já tá disparando. Já tá disparando. Olha, não consigo pegar o vácuo de tão rápido que você tá. Eu só tô apertando o W. Eu só tô apertando o W. Claro, por causa do vácuo, né? Apertando o W, digitando os if-dem aí. Você tá com velocidade de vácuo sem vácuo, parece. Como assim, gente? Eu tô correndo muito, velho. Eu não errei nada até agora. Tirando o começo. Não, pelo amor de Deus. Tá que parei, ele errei. Caralho, você quer passar direitinho? Eu tô com a esquerda aberta, o desgraçado. Você tava com a esquerda fechada. Não, não. Eu tava com a direita fechada. Ué. Ó, olha como é que seu carro tava me passando. Ué, porque eu tô pegando vácuo. Que vácuo está do meu lado? É, vácuo do lado, é novo. Vácuo do lado, mano. Agora sim, velho. O cara não admite que ele tá sendo ajudado, velho. Ajudado por quem? Quem? Cara, como se não tivesse ninguém. O cara tem um anjo da guarda roubado. Não, meu carro vai acelerando sozinho. Meu Deus, calma. Ainda bem que ela não aguja. Não, sai fora. O cara tá jogando pelo mais de nada. Caralho, tá jogando por ele. Vai tomar no cu. Não, não, não. O cara quer ganhar roubando. Vai cagar. Eu só protegi minha posição. Eu fiz proteção. Não, de novo não, Thiago. Não, eu fiz uma proteção. Não, não. Checkpoint final. Eu corri muito, mano. Eu corri muito. Pelo amor de Deus. Eu quero muito ver. Não, vamos ver o tempo de volta do Marginal. É isso que eu quero ver. Uma volta mais rápida. Nossa. Não vai falar nada. Não vai falar nada. Não, ele tá. É claro que tá. Ali, ó. Tá aí, ó. 2,48 ele fez, ó. Ha! Informações quentíssimas e super verídicas me informaram agora que Marcelo é o nome do sobrinho do Marginal. Caralho. Aí seria um plot twist. Seria um grande plot twist. Fui lá combinar, mano. Instalar o hack. O hack de lerdeza. Ah, vai tomar no seu cu. Seu sobrinho se chama? Maçã. Ele nem lembra o nome do seu. Nem sabe, Maçã. Escolheu o nome. Lucas. Escolheu o nome. Lucas, né? Ele parou, pensou. Ele olhou pro chat, tá ligado? Apareceu um... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Todo mundo. Todo mundo 2,54, 53. Ele 2,48. Ah, vai tomar no cu. Ah, rapaz. Meu Deus. Exato, ele perdeu ainda. Na primeira curva, né? Ele perdeu porque eu fiz uma proteção de posição, não. Não fui sujo. Ele começou a passar todo mundo, velho. Exato. Ele sujou lá atrás, ficou na merda e do nada ele tava em segundo. Marcelo, vai tomar no cu. Então, tira essa partida, Marcelo. Ah, vai tomar no cu. Sai daqui. Não vem que ele carona, não. Não, pelo amor de Deus. Essa é uma banheira. Banheira real. Vamos, vamos, vamos. Banheira real. Quem vai escolher essa? Passarinho com o rabo empinado. Eu escolhi, eu escolhi. Van Depp. Ah, eu já escolhi, eu já escolhi, é verdade. Só tem super. Eu escolhi anteriormente. Ainda bem que eu não escolhi. Direita, 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 direita. Vamos X80 Proto. X80 Proto. X80 Proto. Os caras não conseguem admitir que eu sou bom. Esse carro é um dos mais rápidos. em linha reta. Caramba. O teclado tem um speed boost. É, o teclado dá speed hack. Cara, esse carro é muito rápido em linha reta. Vamos se chupar muito. O marginal está voando, então. É, em curva ele já não faz o... E se não tiver linha reta? Faz a maluca, faz a maluca. Tá reto. Tá, tá. Oxe. Quase. O saco quase caiu. Não, era maluco. Ah, minha bunda. Maluca. Dá pra ficar espert. Dá pra ficar espert. Aqui tem ajuda. Ah, meu Deus. Nossa, já foram dois. Ah, não me deu um papo na bunda. Espera que não... Não quis arrastar ainda bem. Calma, velho. Calma, calma. Calma, 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 calma. Ai, quem que foi, filho da puta? Ai, meu Deus, eu vou cair. Nossa, eu tô certo? Eu tô errado? O que que tá acontecendo? Ah, eu tô errado. Eu caí em cima, cara. Vai tomar o suco. Eu também. Eu bati em cima. Era um buraco, eu não lembrava dessa corrida, não. Não lembro, eu lembro. Cara, eu fui sujado no ar, né, cara? Já correu. Ah, essa aqui tem ajuda, claro. Não fez sentido, é que aconteceu comigo, velho. É, eu vim parar aqui, onde a gente tá agora. Eu peguei essa corrida. Não vai bater aí no cruzamento. É você, porra. Ai. Caralho. Meu Deus, eu vou dar quatro sozinho. Vai pra outro lado. Não, nem dele, que socorro. Você bateu no poste, não foi? Agora eu bati na placa. Ai, que merda, cara. Ah, eu lembrei dessa corrida aqui. O Hacker botou um negócio de lerdeza em mim. Ah, com certeza. Confirma aí. Foi muito vácuo. Vem o Lucas, então, né? Ué. Quantos anos ele tem? Ah, eu vou cair no buraquinho, quer ver? Lucas, tem dezoitinho. Tem dezoito, eu sei lá, velho. Dezoitinho. Dezoitinho? Quando que é o aniversário dele, imagina. Mas não era criança? Não tava cheio de criança? Exato. Ele nem sabe mais o que tá falando. Falou que era criança, cara. Não é mais, velho. Dezoitinho. Dezoitinho já tem vários cursos de cenário aí. Dezoitinho não dá, velho. Falou que era criança. Você postou as fotos com as crianças, cara. Na praia. Tá muito estranha essa sua história aí. Que que foi, Maté? Dezoitinho é foda. Dezoitinho, Maté. Os caras tão achando que eu tô no vivo. Filho da puta! Ainda bem que o cara é bom! Ah, vai tomar no cu! Mano, eu não sabia. Dá pra ver o freio, tá? Não dá, velho. Dá sim. Não dá, não. Não, dá pra ver. É claro que dá pra ver, cara. Deu pra ver. Minha câmera tá rebaixada. Geralmente não defendo os japoneses, não, no GTA. Ah, cala sua boca. Marginal tá cheatado ainda, cara, gente. Marginal tá cheatado ainda, cara, gente. Marginal tá cheatado. É verdade, olha aí. Ele tá aqui. Vem, 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 vem. O cara não desligou o bagulho do carro dele. O cara não desligou o bagulho do carro dele. Tá ligado, ele sumiu já. Ele já sumiu. Ele já sumiu. O Thiagoad tá com o detalhe vermelho no carro, não. Não, é as lanternas. Ele já sumiu, velho. Olha isso. Ué. Ah, não, não. O meu detalhe é preto. O teu é vermelho. Loucura. Nossa, eu tô lento aqui atrás, cara. Thiagoad, agora eu e tu junto, velho. Agora a gente tá bem. Cuidado. Meu Deus. Enquanto a gente tava só, a gente tava ruim. Agora a gente tá bem. Calma. Pedindo na cara de pau, velho. Nossa, não tá sumindo, não ajuda. Nossa, capotei. O cara vai dar a pau. Explode. Ah, o Baco não vai me fuder de novo, né? Meu Deus. Lindo, Thiago, lindo. Não. Não bate em cima. As meninas com gel no cabelo, Thiago. As meninas com gel no cabelo. Quem tiver mais perto aí dele, fica olhando. Não, eu explodi agora, foi coitado. Mas o original tá em primeiro. Mas é porque eu tô correndo bem, Batera. Você viu que eu fiz tangente, né? Você só sumiu na minha frente, cara. Eu fiz tangentes, Batera. Vai tomando suco. Você sabe o que é tangente, Batera. Tangente é quando você passa reto, e faz a curva. É só isso. Passa reto, não passa curva. Tu errou. Aí que você vai cair. Ponto A do ponto B, mais A do bem reto. Foi mal, vamos abrir. Botar uma praga. Alô, hacker, 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 hacker! Ele caiu no buraco? Ele me deixou no buraco. Caiu. Caiu. Hoje ele vai disparar de novo. Ai, meu carro quicou. Não, colônia tá do meu lado, ele vai passar daqui a pouco. Vou cair no buraco, vou cair no buraco certinho. Ai, talvez eu caia também. Nossa, eu acho que eu te chupei errado, velho. Você chupeu errado, porque eu me chupou. Ah, mas eu vou, tá bom? Não, eu chupei certo e errado e certo ao mesmo tempo. Eu caí no buraco. É uma tristeza. Ah, me chupa, me chupa, me chupa. Não sei, eu preciso chupar o Thiago. Foi perfeito, mano. O Thiago foi. Ah, errei. Sim, foi mesmo. Conseguiu entrar um no outro? Nossa. Calma, filho. Calma, filho. Olha que visão privilegiada aqui, ó. Alguma merda vai dar. Como é que eu te passei zoado, filho? Eu chupei você. Rombadão. Você passou suave. Passou de boa. Ah, tem mais uma volta ainda. Aqui, ó. Como é que dá pra ver o freio? Hum, chato! Agora! Como é que chato? Cara, foi isso que eu sei, foi que eu sei. Cara, pra quê, cara? Pra quê, Felipe? Já tá vendo? Já tá vendo? Eu tô apontando a porra do carro, velho. Mano, eu tô muito escrotinho, velho. Suja ele, suja! Foi sem querer, Marginal. Você é sujo, Gabriel. Marginal. Não vou te falar nada, não. Eu não levo o coração pra ele das passadas. Eu ia falar da passada que tu nem pediu desculpa. Vem te abro. Vem te abro. Pelo menos eu pedi desculpa agora. Não fui eu. Não fui eu, Guedes. Você tem razão. Você tem razão. Caralho, olha. Ele tá com proteção divina. O que aconteceu? Eu não sei. O Thiago tenta te rodar o arco. Olha, eu tô vendo, tô vendo. Olha! Caralho! Cara, ele deu uma estourada no colôno. Caralho, o Corinto já tá aqui, Thiago. Ele não gosta. Ele acha que eu sou trouxa? Ele acha, ele acha que você é trouxa. Eu também. Ele acha que eu sou trouxa. Eu não quero ir muito, não. Ui, eu fui muito. Quem que foi por cima? Fui eu. Meu Deus, eu fui demais. Meu Deus, eu não paro de ir. Ui. Tá, deu bom. Olha o marginal. Ele vai explodir. Não! Não explodiu. Ah não! Não! Meu Deus, olha a merda que aconteceu. Como é que o Mandep não explodiu? Bom, chegou geral, né? Essa que é a... O resumo da história. Tempo! 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 Que isso, morri. Vem game, vem game. Vem game? Vem game? Eu tô atrás do reaxe. Não, não. Eu tô aqui no rosto. Meu Deus. Quase deu cru cru. Quase, quase. Quase a de novo, velho. Sai, sai, sai. Ai. Ah não. Uh, não tá zoando não. A gente não foi reto. Tem que tá. Tem que tá. Nessa vez nem fui eu. Velho! Ai. Porque espalhava muito no buraco. Vai cair direto no buraco. Não vou não. Já vou fazer a cura aqui. Não vou não. Nossa, é por pouco. Quase muito pouco. Olha isso, Pds, Bodão. Você me ajudou aqui. Foi lindo esse nosso tiro aqui, hein, Bodão. Agora não vai cair. Meu Deus, meu Deus. Caralho, donado no carro com os aviados. Fazendo um... Passei batido, vou perder o shake punch. Fica todo mundo chegando. Fiz fazer um... O Maginal tá cheatado ainda. Ele tá cheatado, cara. Olha a velocidade, olha lá, olha lá. Olha a velocidade. Que isso, cara. Olha o Tchagode, o Tchagode. Cuidado aí. Não fecha, sua mula. Vai, mano, o carro dele ainda mais. Meu Deus. Meu Deus, velho. Fica igual que pra mim, mano. Fica igual que pra mim, mano. Olha a baleia aí, ó. Ai, sempre soma pra mim. Nossa, como é que... Meu Deus, não sei. Vou botar, vou botar, vou botar. Fechou? Tá pago, meu. Histórico, babaca. Pago de graça. Pago de graça. Pago de graça. Quem que se fodeu? Não sei, também foi o Marginal? Acho que foi eu, acho que foi o Marginal. Baudão, desculpa, Baudão. Foi pelo bem da minha curva. Ai, então... Caralho, foi pelo bem da minha curva. Cara é desses. Cara é muito desses. Se usou pra fazer a curva, Baudão. Olha o PDS, vai acabar no lindo PDS. Olha, não consigo pegar o vácuo. O hacker tirou meu vácuo, cara. Caralho, imagina. Ô, Thiago. Ele freou igual um louco. Filho, fecha aí, ó. Sai, Márcio. Não. Ah, vai tomar no meio do seu cu. Olha, olha. Sai, Marginal. Sai daqui. Sai daqui. Eu não acredito, Batera. Você fez isso comigo, Batera. Você fez isso comigo, Batera. Acredito. Ele chegou aqui. Olha como ele chegou, cara. Não, chitado não. Não vai passar chitado, não. Não vai passar chitado, não. Não vai passar chitado, não. Chitado tá no meu vácuo, tá duro agora. Cara, se você caiu lá atrás, isso ainda ia me passar, cara. Anotei, hein, Thiago. Tinha muito espaço ali. Anotei. Tinha muito espaço ali. Tinha muito espaço ali. Tinha muito espaço ali. Tinha muito espaço ali. Ele freou, Gabe Moore. Ele queria frear pra você passar e ele pegar o vácuo. Por causa do vácuo. Ele sempre faz isso. Tem que punir ele. Toda vez que ele faz isso, eu giro ele. Mas eu não tive a chance dessa vez. Mas eu não quis fazer nada. Ele quis muito fazer o vácuo. E tinha espaço pra passar. Eu ia dar essa oportunidade pra ele. Não tinha. Mas ele só me bateu. Se eu abro, eu foda o Hayashi. Agora, como chegou o Márcio ali, eu não sei. O Hayashi não tava pegando o teu vácuo. Ele falou. Tem muita raiva no coração. Não, os carros não tão balanceados, não, mano. Muita raiva do Marginal. Tem alguma coisa errada aí. Botou um carro personalizado pro Marginal. Caraca, o desenho é muito mamão tocando o mandolim. Tem último de novo, velho. Não, mas até aí você sempre ficava. Não mudou nada. O Hayashi, desculpa. É Yuri Didimo. Didimo, tá? Com Y. Yuri Didimo. É porque não é Didico. É só pra você saber direitinho. Eu escolho. Parece um cara boxeando, velho. A gente vai de esportivo. Eu vejo uma mão dedilha num bandolim. Ué, mas você ganhou. Aquele joguinho antigo de... Não tem lida, filho. Não tem lida hoje. Não tem lida hoje. Ih, tem um carro branco. Tem lida. O que é isso? Vamos? Vamos? Calma, filho. Hã? Eu tô escolhendo. Hã? A gente vai de Hot Ring Everon. Caralho, eu parei nele. Hot Ring Everon. Hot Ring Everon. Hot Ring Everon. Cagar. Cagar, cagar. Cagar. Ué, imaginal. Caralho! É um carro que parece derraba muito. Foda-se. Parece uma... Uma Ranger? Uma... Rã? Na década de 90. Uma rã? Uma rã. Rã? Parece um grilo. Parece um grilo. Parece um grilo. Parece um grilo. Ah, o 69 tem uma piroca. Não, no capô. Informação B, B, B. Ih, tem um falando um palavrão ali, ó. Informação B, 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 B. Tão falando. Peraí, Thiago. Peraí, Thiago. Peraí, Thiago. Peraí, Thiago tá doido. É maluco. É maluco. É maluco. Cuidado. Cuidado. Imaginal. Imaginal vai... Ih! Meu Deus. Meu Deus. Se fode, seu velho! 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 Ih, cara. É sério que eu fico colado mesmo. Peraí, seu merda! Inacreditável. Chupa meu pai, seu velho! Caralho, olha a velocidade. Ó, 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 ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, então tá. Tira a velocidade. Parece que ele tava no vácuo. Foi a dele. A minha eu ainda não descontei, colono. Eu tô falando, tá todo mundo passando. Eu tô na LRD. É... Nossa, mas esse carro... Parece que é ruim. Que posição! Chegou a caída voltar pra pista ou... Uh! Nossa, ele vira muito. Dá pra fazer muito futebol. Nossa, passei por cima. Ele é um drift. Ele vira bastante. Nossa, eu voei. Então, quer dizer que é pra eu fazer vários giros. Vamos ver, vamos contando, chat. Vários giros. Não tá mijando aí, cara. Muitos... É, cara, é que eu... Eu não entendi. Tá chovendo aqui dentro dos giros. Ok, ok. Ele é bom de giro lateral. Não de giro... Horizontal, não vertical. Horizontal. 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 Não, é vertical. 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 Nossa, caralho. Desviei do poste porque eu bati no marginal. Eu te ajudei, eu te empurrei pro lado. Você viu como eu sou benovelente? Benovelente? Ah, calma a boca. Que, o que? Benovelente. 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 Eu dei um poste. Eu falei, caralho, já tá batendo no poste. Dei um... O que eu bati no poste? Tá vendo? Tira. Tira. Que isso? Que isso? Que isso? Que tá acontecendo? Meu Deus. Meu Deus. Que porra é essa? Ser o hacker ou era playlist, cara? Ai, tinha um buraco. Que loucura, cara. Foi dentro do... Imaginal também caiu no buraco. Mano, terremoto, terremoto. Eu caí no buraco. Caiu, caiu. Tomeu tudo, moleque. Eu não vi nada. Eu não vi buraco, não. Não tremeu a tela? Não, tremeu tudo. Tremeu o Skogor. Só não tinha buraco. Pra mim tremeu tudo também. Não tremeu nada. Não tremeu nada. Caramba, aqui tremeu tudo. Aqui tremeu o rode, eu acho. Acho fácil, então até que eu caí no buraco. É que era dentro de tudo, eu acho só. É onde eu tô indo, caralho. Que assim que eu saí, parou. Ah, mas eu saí caindo, né? Tranquilidade do velículo. Eu e Gabe estão pro saco ali. Ai. Vamos pro saco. Segurei, segurei, filho. Ou, ou, ou. Por que a gente ainda joga esse jogo, cara? E o Gabe vai morrer. Nossa. Eu não. Controlado. Não, eu passo mais no Van Depp. Em primeiro fica muito devagar, cara. Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu sei. Por isso que eu tô passando. Adeus. Tô passando, adeus. Hoje tinha que ver no lugar. Eu tô passando. Ó. Vai tomar no meio do seu cu. Eu respeitei sua bunda. Olha como você é. Olha como você é. Você não faz questão nenhuma. Eu vou chegar em você, cara. E aí você vai chorar até amanhã quando eu te girar. Caralho. Não queria que você caísse, velho. Vai tomar no seu cu. Você podia não ter me dado o segundo toque. Era só você virar pro lado. Só foi pra frente. Que fugir. Eu achei que você ia dar ré. Ah, que dar ré. Eu te juro que você ia dar ré. Vai tomar no meio do seu cu. Eu achei que você ia dar ré e eu ia jogar pra dentro. O cara é um costa, cara. Respeito ele. Nossa, eu vou tomar cinco. Respeitou a bunda dele. Respeitou a bunda dele. Respeitou a bunda dele. Três vezes. Vou montar. Não montei. Nossa. Cara, eu achei que você ia dar ré pra esquerda e eu ia jogar pra direita. E a curva antes que você me girou já? Só tava naquela sua curva. Eu errei porque você tava ocupando meu espaço. Ah, tá. Na sua frente eu tava ocupando seu espaço. Ai, 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 ai. Eu ia dar uma derrapada, Thiago. É, Thiago. Foi no limite. Vai acontecer de novo no tubo? Vai. É. Sei lá. Que pariu. Não deu. Comigo não deu. Pra mim nunca aconteceu. Era esse? É aqui. É, já era pra ter acontecido. É, já era pra ter acontecido. É, já era pra ter acontecido, hein? Pariu! Tava muito rápido! O que aconteceu? Ai, foi exatamente. Foi engraçado, viu? Esse é o buraco, cara. Agora eu coloquei o buraco. Cara, essa eu fui engraçado. Eu fui engraçado, né? Eu fui engraçado. Ah, não, mas não. Cara, essa eu fui engraçado. Eu fui engraçado também. Eu fui engraçado também. Ai, que tristeza. É, porque é justo essa não é quatro voltas. Não é três voltas, quer dizer. Aqui é o buraco. O buraco é mal. Perdão, perdeu o buraco. Fui tocado, Thiago. O buraco pega trouxa. Ele jogou muito pra frente depois do teleporte. Alguém me tocou e eu tô comentei. Ficava dem... Ficava dem... Luda demais! Ah, esse era o final. Não. Olha, deixa esse bicho ganhar botendo, cara. Caralho, eu tomei. Deixaram o bicho ganhar mesmo. Olha o hacker que revelou isso aí. Vai pagar. Tá, tá bom. Hacker, me dá um speed aí pra eu não tomar NCE. Aumenta o tempo aí, hacker. Acabou de sair. Fala de falar com os caras, velho. Ele vai chegar. Ah, tenho a menor dúvida que o hacker ajudou o VanDep nessa. Ah, tá bom. Com certeza. Com certeza ele botou o bicho. VanDep, você tem que dizer fazia tempo. Fala aí, fazia tempo. Porra, esse fazia tempo. Cara, eu no Nascar era especialista. O playlist que eu ganhei foi Nascar. Você esqueceu. É, bota o tape, masca. Ganhou a playlist, o quê? Volta o tape, filho. O playlist só não é mais fake que a do Marginal. Volta o tape. Volta o tape. Volta o tape. Volta o tape. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá no Twitter. É que eu quase engasguei com a marca. Parece que tá usando McDonald's. Taratatatatá. Nossa, não fala do McDonald's não, foda. É um jacaré magrão. Ah, eu já ouvi isso aí. É um jacaré magrão. Quem vai escolher? Eu sei, né? Um cavalo. Eu vou escolher. 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 Vamos de Krieger. Krieger? Escolhe esse, Krieger. Só esse. É porque a gente escolheu o fluido. 1K. 1K. Krieger. Krieger. Você tá comendo, né? Tava comendo, pô. Tá comendo. Alface e frango. Meu patrão é jacaré. Tô na água aqui, véi. Tô na água. Tecnicamente, tu tá voando. Tu não tá na água não. Você tá comendo. Jesus. É o próprio transparente. Jesus no filme dos carros. Thiago, tu nunca mais fez Thiago. Eu tô fazendo toda hora. Ele tá fazendo. Ele tá entrando na minha frente toda hora. Que agonizinho. Ih. Ai. Essa corrida descendo. Ai. Tá piscando. Eu lembro. E montou. Voltou muito. Girou, girou. Vai dar medo ali, né? Aqui vai dar medo. Nossa. Ai. Tá agonia. Você não sabe o que você tá comendo. Cara, só segue o teu coração. Qual o caminho? O caminho do teu coração. Marginal. 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 Caralho. Marginal. 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 O que é isso? Eu tô muito rápido, olha isso. Na mão de quem corre bem, entendeu? Faz diferença. Olha lá, ele já tá ali, ó. Olha esse dado lá, cara. Agora tirou. Cadê os japoneses? Eu não vi. Olha o colono, cara. Tô falando que o colono não tem freio não, velho. Mentira, eu tô indo. Eu tenho, só não gosto de usar o reduzo. Olha, eu já tava aqui no bololô agora há pouco. Ai, freio. Olha isso, cara. Nossa, não dá nem pra fazer a curva direito. Ninguém freio. Peraí, Rachi, leva nós, cara. Olha isso. Olha lá. O marginal é muito cara de pau, o que é isso? Desliga, desliga. Ele falou que tava normal, é nítido a diferença, cara. Tava muito perfeito pra mim. Olha isso aqui, cara. Ele não ganhou, ele não ganhou. Ele não ganhou. Bota em mim também aí, velho. Deixa eu experimentar. Bota em todo mundo. Tá, acho que agora ele colocou, acho que agora ele pôs. Não tá rápido pra caralho? Vocês vão perceber, vocês vão perceber. Na hora. Então, eu percebi nada assim. A não ser que aquele trecho... Não percebi nada, o marginal é muito cara de pau. É claro, o marginal tá com o bagulho dele na primeira corrida, por isso que ele não percebeu nada. Caralho, o marginal já deu merda. Eu tô achando que ali é aquela parte que é veloz mesmo da corrida. É, eu também acho. Aqui não tem espaço. Agora eu tô leito. Ah, tô leito. Deu certo aí, meu. Eu vou fazer que não te haja aqui. Meu Deus! Meu Deus! Vai, tu tem que passar, Guilherme. Eu tô tentando, viu? Ali não tinha espaço. Ah, vai tomar no cu, porra. Fiquei muito pra trás, mano. Deixa eu ver se o meu tá, porque senão eu alcanço eles. Vai, vai, vai. Tá, ó. Olha como chega, cara. Olha a velocidade, ó. Faz a gente fast pitch, faz a gente fast pitch. Cara, passa muito rápido, cara. É um lindo game, lindo. Não, aqui eu tô também, porque eu tava chegando muito rápido neles, cara. Mas eu percebi bem. Por que pariu? Nossa, eu perdi um pouco na cidade. 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 Ok, ok, ok. Ah, mano. A gente tá muito afim. Ele tá a 9 segundos já. Vamos ser banido, velho. Vamos ser banido, velho. Que proveito normal aqui. E nosso amigo. Eu tô leitando também, gente. Ah, não dá pra nem ver mais ele. Você, esse hack é normal já, Marjor. Tô jogando todas as coisas assim. Olha a diferença, cara. Tá vendo? A velocidade que chega, cara. Chega muito rápido, cara. Olha a batera. Quer ver? Deixa eu ver. É que agora eu vou pegar o vácuo, né? Pega o Hayashi lá, batera. Não chega, não. Não chega. Era mais... É que parece que em vocês eu consigo chegar muito rápido, sabe? O Hayashi tá ultra boost. Mas agora não mais. Agora, tipo... Não passa, por exemplo. Eu tenho algumas horas. Eu não tenho, tipo... Então parece que são momentos, cara. Agora eu tô lendo. Mas quando chega na parte transparente... Não tá achando. Na parte da água... Cala a boca, Marjor. Ele estourou meus pneus. Ele estourou meus pneus. Ele estourou meus pneus. Ele estourou meus pneus. Eu tava em uma altíssima velocidade aí, ó. Altíssima. Aqui, ó. Aqui é super rápido. Você sai, ó. Ó. Não, agora parecia que eu não tava tão rápido que ainda na outra volta. Sei lá. É, eu também. Eu tô super rápido, mano. Caralho, Thiago. Não vale nada, cara. Não vale nada, cara. Ah, você sumiu. Simplesmente... Desapareceu. Simplesmente. Tá 20 segundos. Simplesmente. Nossa. Passaram tipo 7, 8. Que bom ainda, caramba. Na parte da água eu fico bem lento. Cara, de novo. Agora eu ganhei velocidade. Porra. Essa aqui não ganha. Mas não ganhei da outra vez. Dá pra perceber bem na... 17 segundos, cara. Na aceleração, velho. Tava 9 agora há pouco. 17. Agora eu fiz certo aqui. Ó o Frei. Foi mal o bodão. Ih, gente. Tá acabando ali. Foi eu que bati no bodão. Ai. Foi mal. Ai. Vai reto. Vai reto. Caralho, quantas batidas você deu nele bateram? Ó, tem um cara voando do nosso lado ali, ó. Tá vendo? Tá vendo no mini mapa? Dá pra ver o cara voando lá. Olha isso. Nossa, tá muito rápido mesmo. Dá? Aonde? Dá. Dá pra ver no mini mapa. Caralho, o Marginal é um bosta. Pelo amor de Deus, velho. Ai, não tô vendo nada. Vamos falar que é o Lucas, o meu primo também, que tá aqui, ó. É. Que coisa que é o Lucas, 18 aninhos. Não era de sobrinho? É, Thiago. Que isso, Thiago? Que isso? Thiago caiu aqui do nada, moleque. Era primo ou sobrinho agora? É, ela já mudou a história. Era criança, agora é um adolescente. Aí era sobrinho, virou primo. Eu não estendi também. Era na praia, virou no futebol aí. Agora vai mudando a história, cara. Vocês vão construindo a história na cabeça de vocês, achando que eu falei alguma coisa? Não, não, não. Tinha uma foto pro Lucas. Claro que tive várias fotos, mano. Ah, mas 18 aninhos ele não tinha. Tinha 18 aninhos? Tinha 18 aninhos. 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 É sobrinho. Eu falei primo? É sobrinho, sobrinho. Não, você falou sobrinho. É sobrinho, é. Agora ele falou primo. A primeira coisa quando a gente tá se perdendo a mentira é quando a gente pergunta o que que eu falei mesmo? É. 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 Vamos ver a volta mais rápida. Alô. 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 Alô Vá fogo encerrompê? Ixi... É pontua? Alô Vá fogo? Volta! Eu vou escolher! Alô. Uma velocidade alguém vai comparar. Que foneu. Only super! Only super! Vai? Outark! Outark! Outark é uma tristeza, Gu provided. Não pode ac redo. Uma reta, Alô Vá segura! Eu gosto do Outark! Nossa! Não gosto muito o Outark! Nao que parece um Nick? E é uma decidona aqui, já sai da minha bunda. Ah, caralho, Thiago! Ah, ele furou seus pneus? Eu tô 2xh. Ah, eu fiz merda porque eu fui olhar a cara. A gente poderia não ter caído se fosse feio. Alguém não caiu, como é que não caiu? Thiago, o carro buscou mais acelerável. Meu Deus. Meu Deus, o carro não vira. Meu Deus, o carro não vira, moleque. Não vira, esse carro é ruim demais. Olha, ele tá dando um... O Marcel deu pro Thiago, agora arrombado, Thiago. Claro que não, eu só não caí. Eu só não caí. Ai, lindo, Batera. Ai, tô bom. Ah, mano, olha isso. Ajeita, ajeita. Marginal, quero ver se sabe fazer futebol, Marginal. Ai! Desvira! Tô filmando, Marginal, mostra. Ah, que agonia, socorro! Nossa, Marginal, é muito ruim de futebol. Nossa, Marginal, é muito ruim de futebol. Mano, eu vou muito pro lado. Fiz um futebol. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, que lindo que eu fiz agora! Tô punido por ter sido ajudado pelo hacker. Que lindo! Thiago tá sendo ajudado. Não tô nada, tô mó limpo. Eu fui ajudado, acho que tô voando, velho! Maluco mandou no chat, gente. Ah, sério que eu tenho que fazer aquilo? Maluco mandou... Mandou dinheiro pra ti, pelo menos? Nunca mais vou chegar. O hacker mandou no chat do GTA. Vocês não viram? No hacker do GTA? Não, não. O hacker do privado pra você. Ah, ele mandou. Essa é sua, Marginal. Beleza. Mas, gente, eu tô correndo normal. Não tô vendo a ultra velocidade em mim, não. Claro, claro. Claro, você tá com essa ultra velocidade a três corridas já. Tá, tá em quadro. É mentira, velho! Já se acostumou. Ele nunca fez isso. Ah, eu vou explodir, não vou explodir. Olha lá, tá normal! Tá normal! Nossa, eu botou um MC nessa aqui. Ele nem reagiu, como é? Acho que eu nem chego lá. Ué! Cheguei! Eu cheguei. Eu cheguei. Mas não chegou muito, velho. O Thiago não chegou. O Marginal não chegou ou pô? Acho que tu foi hackeado, Marginal. Não, o Thiago não chegou. Eu vi. É, é. Foi hackeado. Caralho. Pesado, Bagarelli. Ah, chega de boa. Cuidado com o poste. Tem um poste aqui mesmo. Nossa, eu passei. Você pegou meu poste. Eu peguei. Cuidado com o poste. Encontrei uma parede, velho. É o que eu desei em cima da hora do poste. Eu fiquei cobrindo a visão. Vou girar, vou girar. Vou girar. Vou girar, vou dar um por... Aí ali ó, filhos. É então, eu fui ousado ali. Nossa, onde ele disse? Que porra essa? Caralho. Não deu no porteiro não, cara. Não deu pra botar. Eu achei que ia ficar ali boa, cara. Não foi maldade. Estou fazendo bolinha quando tem... É bolinha? Eu fiz bolinha, é verdade, é isso. Uh, porteiro, 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 vou acertar. Bolinha, ele não comprou e deixou no porteiro. Ah, mano, esse porteiro é horrível. Quase montou. Quase. O porteiro é zoado. O hacker, me dá velocidade, é rapidão. Imagina, abriu o mod menu, um hacker. Que isso? Que que é isso, Gabe? Que que aconteceu? Meu carro bugou no boost, batera. Caralho. Que pegada de turbo linda, chat. Aquele bug... Colocicou o botão. Sei, sei. O que é isso? Merda, velho, tá tudo dando errado, né? Justo essa não é de volta. Olha o mais. Não, 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 não. Tá hora aí, não, 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 não. Que que é isso, cara? Não, tá muito errado isso aqui, cara. Gente, não é por baixo não. Exato, pois é. É tão longe, é por cima? É tão longe, é por cima. Eu não tô lembrando dessa corrida. Ué, tem que falar nada não, botão. Não caiu, o que que foi isso? Não, mas então, mas é... Mas eu não ia por baixo, independente, tá? Eu tava louco se era por cima. É, nossa, mano, meu Deus. Tem as setas ali, ó. Tá apontando. Tem, tem as setas, então. Ai, foi muito longe. Agora que eu não tomo. Eu acho que pegou, não. Por quê? Eu saí de arrumar esto pra primeiro, segundo. Aí é triste. Você caiu do lobby? Fiquei feliz. Ele me derrubou. O cara achou teu jogo. Não, nenhuma coisa não. Ele me deixou na tela preta. Eu caí grudando. Mas acontece que era a tela preta? Não. Eu tava, eu nem morri. Eu simplesmente tava correndo e ia na tela preta. Na tela preta, na nuvem. Ué, se fodeu então, né? É, o Van Depp também. Ih, todo mundo saiu. Não, aqui saiu o Van Depp e o Colono. É. Ah, é. Van Depp mora. Uuuuh. Cuidado aqui. Lindíssimo, lindíssimo. Tem como fazer do lado? Dá, dá. É só ter cuidado. Não ficar nos teus zigue-zagues, marginal. Ah, o Van Depp só caiu, né? Não, 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 não. É, o Van Depp só caiu. Que, que, que? O que tu fica dando nos zigue-zagues? Que zigue-zague, meu amor? Eu tava reto. Não, reto tu não tava, marginal. Tu tava nos zigue-zagues. Eu tenho bater a tela. Volta e olha na tua tela. Ah, tá. Tô muito longe. Eu ainda falei, fica do teu lado, que eu fico do meu. E aí tu veio pro meu. E aí pegou na tua bunda, na minha ponta. Mas que você fez zigue-zague? Não, não. Eu não fiz zigue-zague nenhum. Oh. Zigue-zague. Essa é a penúltima, então eu entro pra última. Fazem zigue-zigue-zang. Acho que essa é a anti-penúltipla. Anti-penúltipla. Ai, meu carro. Cadê o carro foi pro lado. Caraca, eu não fiz medo de você. Gira ele. Meu Deus. Esse cara é muito ruim, muito pesad... Ih, a chegada tá ali. Gabe! Você fez comigo! Eu não sei. Eu só pegou a ponta. Gente, olha isso! E que horror que você fez? Gabe! Gente! Meu Deus. Caralho, não pegou mais esse zigue-zague. Caralho, entregaram pro bodão, cara. Pegou a pontinha. E pra mim também, né? Fiquei em segundo. Esse desenho eu lembro dessa corrida aí. O cara falando assim, ó. Caralho, é o Patrick babando. É o Patrick. Por que é que eu vejo o Patrick babando? Parece o Patrick. Babando. Babando. A gente, as babinhas dele ali, ó. Quem vai escolher essa? Eu. Eu já escolhi. Mas não. Mas não me escolheu. Nossa, eu não acredito. Nossa, tá bom. Aê, caralho! Caralho, cagado. Ah, em motos ainda? Eu quero correr em motos, porra. Qual? É a normal. Ah, eu fui na normal. Eu fui na normal. Ah, tudo igual. Tudo igual. Não tem diferença. Será? Finalmente, moleque. Agora eu ganho, hein? Agora é vitória. Aumentar o meu foze. Vai ter golfe depois. Cara, sinto muito em te dizer, cara, mas... Não é o teu elemento. Os caras ficavam assim, cara. A cada cinco corridas de Sanchez eu ganho quatro. Vai ser muito engraçado. Se o Hacker pegar a cara no fodeiro, porque eu vou parecendo a garota. Toma aí tua Sanchez aí, ó. Vira, 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 vira. Ah, eu odeio. Pior que eu prefiro Sanchez que Jetski. Eu odeio Jetski nesse jogo. Óbvio. É o... É o... É pior do que qualquer coisa. Os barcos eu gosto, mas Jetski não. Jetski é muito sem graça, cara. Não empina direito. Pedestas são como os Jetskis. Barulho é insuportável. Barulho insuportável. Parece mosquito, velho. Parece uma... Mandatadora de grama. Ô, cadê minha Sanchez? Podia ter banhista aqui pra gente atropelar. Que isso. Os banhistas são como os Jetskis. Pera aqui. Cara, que sanduíche é esse? Ô, 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 ô. Nossa, um sanduíche agora. Nossa, ainda bem que transformou. É a mesma. Tô com fome. Eu tô com fome também. Ai, quase uma da alta. Isso aqui é doido? Isso aqui eu lembrei agora. Não, mas como é que é esse no jogo? Que da hora! Ih, rá. Essa noção é que é legal, né? Como é que aconteceu aquilo ali? Eu tô cheatado ou não? Acho que eu peguei a onda ali agora. O cara já é cheatado por natureza. Imagina com... Não, não, eu dei uma mega disparadinha. Não, não, eu dei uma mega disparada, mas eu peguei três ondas seguida. Mas agora eu tô com uma dúvida. Não, eu travei ele e cresceu na parede. Caralho, velho. Mano, eu dei uma esmagada na cabeça do Thiago na parede. Ai, Gabe, você morreu? Não, caralho, eu tô foda. O Gabe tá saindo, tá saindo do meu amigo. Eu sei que ia dar pra entrar os dois, cara. Eu tô morto. O Gabe morreu. O Gabe ficou com o corpo aqui atrás. Vamos lá fora da pedra, maluco. Ai, não dá gastura. Batera. Dá gastura em vocês. Não dá gastura. Dá gastura esse jet ski raspando no negócio. Nossa, gente, o resto é daqueles que você arriscar um giz numa lousa, ele surta. Não, isso nem tanto. Sabe o que me dá muito gastura? Lamber o palito de picolé. Nossa, meu Deus do céu, tá ligado? Me varreu, varreu o chão, cara. Não o chão, varreu o cimento, varreu o cimento. Eu acho que eu tô chitado. Varreu o cimento. Ai, acho que eu tô chitado. Parece que vai cair todos os meus dentes, tá chitado. É, acho que põe o palito no dente. É, talvez. Isso é muito ruim. Ah, não, isso aí eu só acho sentido. A língua é macia. Não, seria tipo, sei lá, se eu morder o garfo, morder a faca, assim, tá aí, talvez. É, mas pra mim, tipo, aquele palito no dente é muito esquisito pra mim. É mesmo, não, não, é. Isso aí, isso aí é estranho. Ai, nossa senhora. Não, é morder faz mais sentido, nossa senhora. Ai, meu Deus do céu, eu vou bater. Eu vou, não, eu vou ruar com essa moto. Vai lamber? Vai lamber, vai lamber, vai lamber o palito. Vai lamber. 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 Não tá mutado. Não, não tô cheatado não. Igual uma tartaruga. Mas parece que tá normal. Quitaram os banhistas aqui, hein. Eles são moles, eles são moles. São como jet skis. Como olha, eram com os banhistas? Andei, hein. Não! Boa. Boa, cara, que porra é essa, bacana? As motos são jet skis. Os banhistas são os pedestres. Meu Deus do céu. Boa. 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 Tá vendo? Daí você vai smooth. Smooth. Bora agora, ciclo lento da porra. Vamos, Bodão. A gente tem que trocar vacas, senão a gente não chega. Nossa, como é que é passar? Caralho. Eles tão pegando vacas roubado. Não tô pegando ainda, Bodão. Caralho, que fome. Caralho. Nossa, mas eu parei. Os momentos finais? Não faço a menor ideia. Será que eu já respondo? Não, os momentos finais, momentos finais. Vou passar. É filho, era curva. Você vai se dar bem aqui, ó. Ah não, vai dar uma retona, mas não chega em mim. Era quem virasse ali melhor. Olha o Bodão terminando em primeiro de novo. Cara, o Bodão Adão, ele não é o Arrombado. Ele é o Arrombadão. 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 Arrombadão é melhor que Jubartera. Ah, é muito melhor. Faz muito mais sentido, inclusive. Não, Arrombadão é bem legal. Arrombadão. Jubartora. Nossa, olha as últimas quatro corridas. Meu Deus. Caralho, Satanás. Vai ter esse pedido, né? Mas depois? Acho que deve quase vomitar quando o médico coloca o palito pra ver a língua. Não, porque eu não tô lambendo. O negócio é você ficar lambendo, cara. Lambendo o palito. É diferente, cara. Eu faço vomito no palito da língua. Não, mas aí é porque tá enfiando o negócio na tua língua. Não é pela textura. É outra coisa, entendeu? Eu sempre tive problema com esse palito. Lamber o palito, varrer o cimento e passar a mão no lençol esticado na cama. Filho. Nossa, mano. P5, né, cara? Filho. Acaba, acaba, acaba. O cara tem problemas, mano. O cara tem problemas, mano. O cara tem problemas sérios. Filho. Não é? Como que você tem problema, então? Não, 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 não. Traga tudo macio, mano. Não, você da cama não tem problema. É o cara passando a mão assim, ó. Sem parar no lençol da língua. É gostoso. É gostoso. Não, não, não. Não, do palito eu entendo. Qual que é o outro que você falou? Varrer o cimento. Varrer o cimento, mano. Varrer o cimento, mano. Não faz sentido, cara. É um chão de cimento, cara. É um chão de cimento. Como assim, cara? Varrer o cimento. Varrer o cimento. Varrer o cimento. Unha na loja, não? Unha na loja? É o tempo. Ah, não gosto muito, mas não dá super gastura. Mas sim, trabalho ruim também é ruim. É... Quem vai escolher? Eu vou escolher eu. Não é gastura que chama Hayashi. É arrepio. Não, não é arrepio. É gastura. E o desenho é um pica-pau comprido. Escolhe. Eu tô escolhendo? Só tem uma escolha correta. Bodão. De... Akuma. Akuma. Exatamente. Exatamente. Acertou? Escolheu certo. Pressão psicológica no Bodão, hein. Foi. Porque queria escolher abate. Bodão. Exato, Bodão. Não pode ser assim. Tem que mandar ele tomar no cu na próxima, entendeu? Bodão. 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 Estourando bolha. Bobo. 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 Não boostei. O hacker roubou um número aqui dos meus. O que? Ah, cala a bola. Ele não chegou. Não deu 3, 2, 1. Isso chama lag, Colôno. Não é o hacker? Não. Não. Olha esse P da Lua. Eu não consigo vencer. Ah, mano. Eu fiquei. Eu fiquei no anel de fogo, cara. P da Lua. Nossa, foi muito. Errei. Na próxima eu vou tentar de novo. Na próxima eu vou tentar de novo. Ah, mano. Eu lembro você correu. Anéis de saturno. Esquerra elemento, chat. Pela pra eles. Tomar no P da Lua. Para de voar. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Aqui dá bastante. Não, o ponto G vai empinado. É muito bom, velho. Ai, quase que eu parei no... Bati no teto ali. E Demora conseguiu, hein. Caiu certinho no... Não é? Caiu certinho. Vai de novo, marginal. Pinal. Aí, ó. Podia ter um pouquinho mais até agora. Era isso, ó. Tá, tem que empinar pra voar bastante, né? Lindo, Gabe. É. É, mas é que você não pode errar o ponto G. Não, não. O ponto G certinho agora. Eu nunca erro o ponto G. Nunca fiz tão bem o ponto G, eu diria. Ai, ficou igual uma bala. Desculpinha, não foi maldade. Foi... Errei a ultrapassagem. Ai, eu também. Caralho. Ai, caralho. Fiquei com medo de fazer aqui, confesso. Pode fazer. Só não pode fazer muito. Igual a... O tubo. Não faz muito. Oi. Quase passei do ponto G. Caralho, que tubo estranho, mano. Caralho. Corridinha boa, hein. Ué. Minha moto tá estranha. Boa. Corridinha de ponto G... Que moto estranha, Brig. O que será que tá estranho? Que tá normal agora, Batalha. Exato. Olha os caras, mano. Caralho. Ai, ai. Bati. É a coa, Batalha. Foi mal. Fica no ar. Ah, podia ter que nadar de novo aqui. Tô com vontade de um sushi, Batalha. É, ué. Xuxi. Comi hoje o marginal. Tá uma delícia. Como assim que a gente tá aqui... Hã? Que foi, Colón? Nada, nada. Eu queria amassar também, mas... Terceiro. Eu não tenho dinheiro pra pagar a minha conta desse... Ah, eu subi, hein. Nossa, tu subiu muito agora, hein. Tá fazendo errado, Batalha. E você? Ah, eu só não quero bater no anel de fogo de novo. Pô, onde é que tu foi parar? Passei em cima. Ah, não. Passei em cima. 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 Aconteceu a mesma coisa comigo, Batalha. Eu quiquei na quininha. É muita habilidade. Exato, cara. Não, não é possível, né. Mas agora o cara foi um monstro da empinada master. Que isso. Deu pra ver o bonequinho desse cara. Que isso, chat. Isso foi uma lindeza. Podão TV voando. Não, aquilo ali foi injustiça. Que merda. Vamos recuperar agora. Vem quanto? Eu já me morro de novo. Me morro. Tudo porque eu tava rindo do colô. Agora minha mão tá quase parando. Ai, meu Deus. Dei a cabeça. Muito bom, cara. Não. Você viu que eu dei de cabeça ele também? Ih, meu Deus. O cara foi deletado. Nossa, mano. Tá exagerando. Bora, Matinho. Bora. Viu, chat? Mas o legal é exagerar e dar certo, entendeu? Essa é a parte legal, entende? Esse é o... Ponto G. Exato. Calma, chat. Que a gente vai recuperar. Eu perdi o vácuo. É maneiro. Meu Deus, cara. Minha mão tá quase parando aqui. É, eu preciso te chutar, né, Godão? Porra. Tá bom. Tchau. Como assim? Fiqueiou! Fui roubado! Hacker! Fata! Tudo é culpa do hacker. Agora o Colón vai botar tudo no hacker, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, não é que é horroroso não, né? Horroroso. 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 Ele vai sair fazendo o O. Horroroso. Vambora, Kuma. Meu Deus do céu. Beleza. É, no tubo ela tá mento, meu. É, tá lento. Mento é hoje. Ah, ah, ah. Que coisa de merda. Mentos. Olha lá. Ó. Ah! Ai, meu Deus do céu. 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 Ai, que vomitou, Marginal. Que porra. Caralho, vai tomar no meu cu. Não, não é aqui. Essa aqui tinha que ser três voltas. Ela é três voltas. Que legal. Ó, ó, ó. É esse que tem que fazer, gente. Tá vendo? É esse. É esse, mano. Agora eu vou. Eu vou direto. Nossa, eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Vai, vai, vai. Nossa, eu ia cair da pista. Eu consegui voltar de ladinho. Caralho, fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. O cara é bom. Ah, eu sou muito bom. Isso é o ponto G, vagabundo. Caralho, eu ganhei muito tempo, vagabundo. Parecia que eu tava chimpado. O que aconteceu ali que meu rapido foi pra puta que pariu. Eu entrei. Você inclinou demais. Você decolou. Não, eu fui pro lado, Bobão. Eu fui pro lado. Eu fui pro lado. Eu fui pro lado. Eu não fui pra frente. Eu fui pro lado. Nossa senhora. Mandei um Tony Hawk lindo agora. Bodão. Eu. Tudo bem? Pá, pá, pá. Por que que não pegou? Você pegasseu. Tá demais empinando direito. Caralho, não chegou o mesmo. Tu tá empinando bem também. Ai. Ai. Passei o ponto G, velho. Passei o ponto G, velho. Essa volta eu tô fazendo perfeita aqui, meu amor. Fui no ponto F. Tô vendo. Tô vendo. Nossa, foi muito perfeita. Ai, eu não fiz perfeita. Que beleza. Mandei muito agora. Ai, eu morri. Eu bati a cabeça. Minha moto parou, mano. Tá pensando que minha moto parou também. Puba é broxante. Faltam uns boosts aqui. Falta, falta demais. Mas tem algo aconteceu com minha moto. Ela tá possuída, molecada. Minha moto está possuída. Pelo ritmo ragatanga. Caralho, cara. Ah, podia ter mais umas voltas dessas, né, cara? É da hora fazer essa física aí, né? Gostoso o ponto G, né? É. Mano, eu vou morrer toda hora. Que que é isso? Mas eu bati com as rodas, João. Ai, cadê o vácuo? Não vou chegar. Não vou chegar. Se essa rampa final fosse alta, eu chegava, talvez. Ai, eu vou fazer. A moto vai pro lado, cara. Vou fazer. Eu vou pegar. Então, o problema é esse. Fica olhando. O problema é ir pro lado, não. Essa eu quero ver melhor. Olha, olha, olha. Fica olhando. Acho que essa eu tô no MC, hein? Jesus. Não, eu vou tomar do jeito que eu tô aqui. Olha, eu fiz 1,54 essa volta. Voei, vagão. Literalmente. Tu voou literalmente. Ou sem ajuda? Mas ali é... Não tava de hack. Só quero fazer mais um ponto G, chat. Eu já fico satisfeito. Essa eu não chego, hein? Vamos tomar tudo. 1,54 reais. Passei mais um. Passei mais um. Não. 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 Eu tava muito atrás. Foi minhas recuperações das empinadas agora. Não, cara. 15, 12, 12, 12. Eu fiz 6 de novo. Caralho. Caralho. Caralho, mano. 5x6, mano. Quanto que dá? 5x6, dá 30. Didi, muito boa playlist. Muito boa playlist. Didi. Foi uma playlist feijosa ser um greatest hits. Essa última de moto foi bem boa. Bem boa, pois é. Mas não sei lá, cara. Vamos lá. Não sei lá. Não sei lá, cara. Não sei lá, cara. Então, falaram.